Oiê, eu sou a Sam e estou aqui de novo com mais uma dica de aplicativo para você consumir inglês aí no seu celular. O nome desse aplicativo aqui é IELTS, que é o Prep App, que é o resumião da palavra preparation, né? Então é um aplicativo de preparação para você fazer a prova do IELTS, tá? É um aplicativo também do British Council, essa prova é considerada uma prova mega blaster, quem faz e consegue passar, você tem um reconhecimento maior de saber o seu inglês. Não vou entrar em detalhes aqui, outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Quando você abre o aplicativo aqui, tem as opções de você treinar listening, tem como treinar speaking, reading e writing, tudo de acordo com o que vai ser aplicado nessa prova do IELTS, tá? Aí se você entra em, por exemplo, na sessão de listening, a gente tem a opção de praticar, né? Como se você fosse fazer essa prova e tem aqui um detalhezinho, né? Sobre como é feito o teste de listening durante essa prova do IELTS. Se você clica aqui, ó, tem como você praticar, né? São três maneiras diferentes que apareciam aqui. Aqui tem um detalhe, né? Sobre como é feito o teste, né? Como é o formato, os tópicos que são utilizados na prova, técnicas para respostas e você pode praticar até fazendo um quiz aqui dentro do aplicativo. Aqui, na lateral, a gente tem as outras opções, porque, né? Para fazer a prova, a gente tem que fazer, mostrando que a gente sabe o inglês, não é só em uma área. A gente tem que fazer listening, speaking, reading, writing, né? Tem até uma sessão de livros aqui, deixa eu ver. Olha só, a gente liberou aqui. Ah, tá. Isso aqui é para a gente fazer como se fosse marcar um teste, né? E aí, a gente pode colocar a data e aí ele vai lembrar a gente que tem a contagem regressiva até a gente fazer. Eu pensei que era para ganhar um livro, mas não era. E aí, deixa eu voltar aqui, porque aqui, você tendo essa opção de marcar, é como se você tivesse um contador, né? De tempo para você se preparar para a prova. E aí, aqui na guia de preparação, você tem aí as opções de gramática, de vocabulário, as dicas para a prova em si, né? O blog com oportunidades e o livro aqui, que eu pensei que era livro, mas na verdade é que você pode marcar a sua prova. Porque a maioria desses aplicativos, eu sempre dá bônus, né? Eu pensei que ia dar um bônus aqui e tal. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, desse aplicativo novo, deixe o seu like, se inscreva no canal e clica aí no cantinho que tem uma playlist com mais vídeos de aplicativos para você consumir em inglês. E aí Obrigado.